7 horas e 56 minutos, veja agora algumas oportunidades de emprego. Boa sorte pra você! Em Jacareí, o posto de atendimento ao trabalhador tem oportunidades para auxiliar de churrasqueiro, costureiro, mecânico, pedreiro e servente de obras. Anote aí o endereço do PAT, Rua Alfredo Schurig 283, no centro. No litoral norte, em Ubatuba, há vagas para balconista, controlador de acesso, garçom, operador de caixa e recepcionista. Os interessados devem comparecer na Associação Comercial, que fica na Rua Doutor Esteves da Silva, 51, no centro. Mais informações no telefone 3834-1449. Em Ilha Bela, há vagas para ajudante de pizzaiolo, cabeleireiro, costureiro, manicure e recepcionista. O PAT fica na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo, número 128, no Perequê. O telefone é 3896-9200. Esporte. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Guaratinguetá foi derrotado nesta terça-feira pelo América Mineiro por 2 a 1. Com o resultado, o Tricolor do Vale continua na zona de rebaixamento com apenas 8 pontos em 11 jogos disputados. A garça volta a campo na próxima sexta-feira contra o Boa Esporte, às 9 horas da noite, no estádio Dario Rodrigues Leite. E pela segunda fase da segunda divisão do Campeonato Paulista, o Mantiqueira joga hoje contra o Voto Poranguense, às 3 horas da tarde, fora de casa. Já o Atlético Joséense recebe às 7h30 da noite o Pirassununguense no estádio Martins Pereira. E o Acontece Regional termina aqui. Você pode rever nossas reportagens no site da TV Band Vale e ainda ser um de nossos seguidores no Twitter. Tem também o canal de voz Ligue Band, para você de casa participar, inclusive com sugestões de reportagens. Eu volto agora no Band Cidade, primeira edição, às 10h para 1h da tarde. Um bom dia para você. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho